Gente, ó, vou fazer um vídeo novo aqui, vai ser revisão de uma caixa filha de um chame que eu dividi 15 dias atrás, no dia 15 de novembro. Ele fica aqui nesse lugar aqui e eu coloquei aqui na mesa pra poder abrir e mostrar. Então, no dia 15 de novembro eu fiz 10 divisões de bugia, 10 divisões. Essa aqui vai ser a primeira caixa que eu vou olhar, tá? Pra ver se gerou rainha. Eu sempre olho com 15 dias o ninho. Antes eu só abro a tampa pra poder alimentar. Vamos ver como é que tá o sobrininho em cima? Com 15 dias, gente. Ó, vamos ver. Olha só. 15 dias ela encheu o sobrininho. Esse módulo eu coloquei novo, tá? O fundo e esse módulo aqui eram o módulo que ficou com os discos maduros, tá? O fundo também era da caixa mãe. Olha que maravilha. Com 15 dias. Agora eu vou abrir junto com vocês. Eu não sei, tá, gente? Eu não olhei ainda. Vou olhar com vocês. Vou dar pausa pra poder abrir e mostro pra vocês. Gente, ó, então eu vou abrir aqui. Eu tô filmando sozinho. Aí é meio complicado, mas vamos ver, hein? Vamos ver se gerou rainha. Ainda não olhei não. Primeira vez, hein? Opa! Olha que espetáculo de postura. Coisa linda, olha. Nossa, é muita felicidade, né? Quando você vê que uma divisão dá certo, assim. Deu certo. Eu tô querendo ver se lá embaixo já tem outro disco. Tem, ó lá. Já tem um discão lá, ó. Já tem o terceiro disco com 15 dias. E olha que beleza de disco bem formado, ó. Todo certinho, regular, não tem uma falha. Muito bom. Muito bom. Tá aí, ó. Mais uma divisão de bugia que deu certo. Isso aqui foi no dia 15 de novembro. Hoje é 30 de novembro. 15 dias. Tá aí, pessoal. Show de bola.